Música boa e histórias que fazem parte do período junino. Quem comanda esse programa, que é totalmente digital, é a Samy Maia, que hoje vai bater um papo super divertido e também cantar junto com o forró Cavalo de Pau. Veja um trechinho. Bom demais, né? O forró das antigas. Hoje, 8 da noite, no Facebook da TV Tambaú e também no Portal T5. Mas olha, ainda não acabou. Depois do Bora Forrosar, no Instagram da TV Tambaú, você ainda pode conferir mais um pouquinho do bate-papo com o Cavalo de Pau. Não perca! Programação boa pra essa sexta. Pra Audrey, que tá nos assistindo aqui, mandou mensagem.